A menos de três meses da transposição da nova diretiva comunitária para a contabilidade, há dúvidas em torno da sua aplicação e dos efeitos que vai provocar no sistema de normalização contabilística. Com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas, a OTOC e o Colégio de Especialidade de Contabilidade Financeira organizaram uma conferência sobre este tema na Universidade Católica em Lisboa. Lúcia Lima Rodrigues mostrou-se preocupada com a adaptação do setor público às novas regras. Não há pessoal qualificado no setor público capaz de lidar, isso é uma preocupação muito grande da minha parte, da parte da Comissão de Normalização Contabilística e obviamente que a Ordem tem condições para ajudar nesta mudança e espero que a Ordem seja envolvida na mudança que vai ocorrer no setor público. Queremos que seja efetiva e só será efetiva com profissionais competentes. As pequenas e médias empresas são as entidades que terão mais dificuldades em fazer a transposição, explica Maria Isabel Castelão da Silva. A vice-presidente da CNC enumera as matérias mais complexas. Muitas matérias que são obrigatórias, como por exemplo o tratamento do goodwill e a correspondente amortização, e depois o impacto que tem nas diferentes normas contabilísticas que tratam desta matéria, terão impacto em termos de simplificação das normas, portanto a referência às divulgações serem apenas constantes de um só documento, sem estarem espalhadas pela totalidade das normas, depois haverá alguns outros aspectos que ainda estamos à fase de identificação e de leitura aprofundada das matérias que constam da diretiva, em ligação com as normas que temos atualmente. Hélder Reis, secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, sublinhou o impacto das novas regras nas contas do país. Pois muitas empresas públicas e outras entidades, fundações, associações, por dependerem de recursos do Orçamento do Estado ou porque o Estado tem poder de controle sobre essas entidades, passaram a integrar o sub-setor das administrações públicas, contribuindo assim para o cálculo do déficit orçamental e da dívida pública, variáveis ao objeto de monitorização no âmbito da legislação comunitária, como todos sabemos. A título ilustrativo, e tendo por base a informação preliminar, das 488 entidades que constituem o perímetro do Orçamento do Estado para 2015, 118, isto é, cerca de um quarto, 25%, estão sujeitas ao SNC. Num olhar abrangente, Domingos de Azevedo, bastoneira da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, fala numa perigosa desorientação da Europa nesta matéria. Na comunidade falta-lhe uma orientação clara e objetiva quanto aos caminhos a seguir neste domínio. clara e objetiva porque não foi capaz de encontrar linhas consensuais em que fosse possível haver uma orientação imperativa para os diversos Estados-membros, deixando um enorme espaço opcional, ou seja, dito de outra forma, deixando que possamos ter uma desagregação de elevado nível, com consequências, enfim, contrárias à harmonização, complexas, mas deixando que as diferenças se acentuem de Estado-membro para Estado-membro, quando aqui poderia haver, no mínimo, a fixação de limites, de parámetros, em que cada país tivesse que obrigatoriamente se situar. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a prestar serviço público, em conjunto com o seu Colégio de Contabilidade Financeira, sobre uma matéria fundamental para as contas das empresas e do Estado, a transposição da nova diretiva e as implicações no SNC.